Boa tarde, senhoras e senhores! Que prazer imenso estar aqui com vocês hoje. E hoje nós vamos falar sobre o grande compositor austríaco Gustav Mahler. M-A-H-L-E-R. Um dos meus compositores favoritos, eu vou te dizer isso. E por causa disso eu preparei pra vocês uma lista maravilhosa que está no Spotify. Se você está no YouTube, é só clicar no link que está aqui na descrição. Se você está no Facebook, ao vivo comigo, aguenta firme que o link pro Spotify logo, logo chega, tá bom? Ou então é só você ir no Spotify do ECAI e a lista estará gratuitamente lá, junto com outras dezenas de listas que nós preparamos pra vocês de coração. Lembrando que eu sou o maestro Alexandre Neco, porque esse canal do Espaço Cultural Alexandre Neco ECAI é um canal gratuito. Mas para que o canal continue gratuito, para sempre, se Deus quiser, eu preciso de uma pequena doação de vocês. O que vocês puderem dar. Se vocês não podem dar nada, eu não quero nada. Em vermelho, aí embaixo, está o nosso Pix. É o nosso... a chave é o nosso CNPJ. 14212-894-000198. Pode contribuir com qualquer valor, um centavo. Sabe que realmente faz toda a diferença pra nós. Então, agradeço do fundo do coração todo mundo que está contribuindo. É fundamental pra gente continuar podendo fazer o canal gratuito. Se você não tem Pix, vai em ecai.com.br, clica em apoio ecai, e nós temos várias maneiras de você doar. Cartão, débito, crédito, boleto, depósito em conto, o que você quiser, tá bom? Mas ajuda nós aí, tá bom? Tem vários profissionais trabalhando comigo neste canal, e não é novidade nenhuma que a vida não está fácil para ninguém. Então, se vocês puderem nos ajudar nessa luta por manter a cultura viva nesse Brasilzão maravilhoso, será um prazer, tá bom? Então, Gustav Mahler. É uma aula muito especial pra mim, porque... E ao mesmo tempo é uma aula muito difícil, porque pra falar sobre Mahler propriamente, eu precisaria falar muito sobre teoria musical, pra vocês poderem entender a música dele. E vocês... E aí eu pensando, pensando, meu Deus, como é que eu faço justiça a Mahler? Como é que eu falo sobre esse compositor, que eu sou tão apaixonado, pra tentar trazer, pra trazer, jogar um anzol pra que você que está assistindo aqui, curta Mahler também. E aí eu resolvi falar do coração, em vez de falar muita teoria, muita historinha e tal. E pra isso que eu preparei a lista. Então eu vou falar um pouquinho sobre o Mahler, e depois a gente passa pra descrição da lista, que hoje é um daqueles compositores que muita gente não conhece. Até que no século XXI, ele passou a ser mais valorizado até do que no século XX, principalmente, com certeza, mais do que quando ele era vivo. Mahler era conhecido como um maestro, muito mais do que como compositor. E a obra dele se tornou muito mais famosa após a morte dele, muitos anos após a morte dele. A gente vai falar sobre isso. Mas o que eu quero mesmo, é que você vá ouvir a lista que eu preparei pra você, com todo carinho. Não é muito longa, uma hora e vinte minutos, o que é dificílimo, porque as obras do Mahler são muito longas. Mas eu fiz uma decupagem, como a gente diz no jornalismo, pra chegar a uma hora e vinte, pra você, marinheiro de primeira viagem, marinheira de primeira viagem, consiga ter um gosto do que é a obra do Mahler. Ela não é Vivaldi, ela não é Mozart, ela é difícil, é uma obra que você precisa meio que tomar um chazinho diferente, fumar um chazinho de cogumelo, e sentar ali e observar, e ficar contemplando. O Mahler era interessante. Tem um textinho aqui que eu achei na internet, eu achei em inglês, e fiz uma tradução livre, que eu acho que explica um pouco sobre o Mahler. Eu vou começar a aula com ele, eu vou começar com esse texto porque ele ajuda a entender. Mahler é profundo, Mahler é complexo, e eu vou me sentir tão vitorioso se você ouvir a lista e curtir Mahler, se você não teve contato com ele ainda, porque ele é um tesouro, esse cara é impressionante. Então vamos lá. O texto que eu traduzi livremente, e não tem o autor, é um texto de um site sobre Mahler, mas ele não tem um autor específico. Então vamos lá. Mahler é, sem dúvida, um dos mais controversos fenômenos da música do começo do século XX. Sua música é psicologicamente exigente, surpreendente, um furacão da experiência pós-romântica. Pós-romântica. Sua mente musical brilhante, somada ao seu desdém pela ortodoxia e um espírito romântico indomável, solidificou seu nome como um compositor corajoso e da mais alta qualidade. Ele quis que sua música fosse imensa, de todos os jeitos imensa, casando conceitos cósmicos sobre o sentido da vida, a inevitabilidade da morte, e ela é, ao mesmo tempo, extremamente lírica e macabra. Usando música, ele usa música folclórica, exploração tonal, usa corais, usa orquestras gigantes e forças imensas de performance. São assim, bota 500 pessoas no palco, literalmente. Até hoje, ele divide opiniões. Ame-o ou não, eu o convido a sentar e viajar na maionese marleriana. E esse é o nosso objetivo hoje. É que você não ouça o que eu estou falando, que você ouça a música dele e decida por você mesmo, por você mesma, o que você acha deste compositor austríaco. Tá bom? Então, um pouquinho sobre ele antes de irmos direto para a lista. Austríaco, também é da região da Boêmia, que era do Império Austro-Húngaro. Aquelas coisas que eu vivo falando que muda de país, porque as fronteiras foram redesenhadas tantas vezes lá na Europa no século XX, né? Então, ele nasceu no Império Austro-Húngaro, então, a gente considera ele austríaco, ok? Ele é muito mais, em vida, ele foi muito mais valorizado como regente, quer dizer, como maestro. Algumas pessoas me perguntam qual é a diferença de regente para maestro. Não tem. Mas maestro, eu sempre achei uma coisa meio pedante, ó, maestro, maestro. Mas aí, quando eu voltei para o Brasil, depois de morar 15 anos nos Estados Unidos, eu sempre me chamei de regente. Aí eu vi que todo mundo se chamava de maestro. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou chamar maestro. Então, maestro, Alexandre Décano. É meio pedante, mas vá lá. Então, o Mahler era conhecido muito mais como maestro do que como compositor. a obra dele, ele mesmo, regeu muito a obra dele, mas ele não teve tanto sucesso como compositor do que como regente. Como regente, ele era especialista em Mozart e, pasmem, em Wagner e Tchaikovsky. Por que eu digo pasmem? Porque ele era judeu. Ele, e Wagner, se você assistir o nosso vídeo sobre Wagner, você vai ver que Wagner não gostava dos judeus de jeito nenhum, antissemita mesmo. O Mahler, como muitos judeus na Europa do século XIX e XX, ele se converteu ao catolicismo. Mendelssohn, por exemplo, era judeu, se converteu ao luteranismo e Mahler ao catolicismo. Mesmo assim, ele se converteu ao catolicismo como Mendelssohn se converteu ao luteranismo. Tinha uma expressão que a gente, aquela história de virar a casaca, que ele só virou o paletó para o outro lado para mudar de cor, mas o coração dele continuou judeu, como a gente pode observar em algumas peças que nós vamos analisar hoje. Ele foi, como muitos compositores judeus, a obra dele foi banida da Alemanha durante o nazismo. Então, não se podia tocar Mahler como também não se podia tocar Mendelssohn. Ele foi redescoberto depois do nazismo e aí ele ficou muito famoso. Ele já havia morrido. Mahler nasceu em 1860 e morreu em 1911. Ok? Ele morreu em 1911. Então, imagina, eu tenho 53 anos, Mahler morreu com 51. Que coisa impressionante. Já tendo escrito incrível música. Impressionante. O que esse cara escreveu é inacreditável. Então, ele foi redescoberto após morte. Ok? Uma das pessoas, um dos grandes maestros que foi responsável pelo renascimento mahleriano foi o Leonard Bernstein, outro judeu, só que esse era novaiorquino, que é um maestro norte-americano que valorizou muito a música do Mahler e escreveu parecido com o Mahler. O Bernstein tem algumas coisas dele que parecem muito com o Mahler. Gustav Mahler regeu muitas orquestras na Europa, mas ele ficou muito famoso quando veio para a América e ele se tornou o maestro da ópera de Nova York, ele era especialista em ópera e ele foi substituído pelo Toscanini, que é um maestro que eu vou falar um dia aqui que é muito interessante, Arturo Toscanini. Então, o Mahler regeu a ópera de Nova York, depois ele trocou a ópera de Nova York, o Metropolitan, o Met, ele trocou o Metropolitan pela Filarmônica de Nova York, que é outra orquestra que o Bernstein regeu depois. Ok? Interessante notar, você sabe que eu adoro uma fofoca, e assim, eu nunca paro muito nos fatos históricos, porque eu acho que você pode ir na Wikipédia e achar esses fatos históricos, mas tem uma fofoca interessante que é sobre a mulher do Mahler, que se chamava Alma. A Alma Mahler era muito mais nova que ele e era uma compositora também. O relacionamento dos dois era complicadíssimo, era uma confusão. e o Mahler, inclusive, se separou dela quando descobriu que ele estava traindo, aliás, gente, eu não tenho certeza se ele se separou, se ele enviou o vô, ou se ela enviou o vô dele, se ele morreu antes de se separar, mas eu sei que ele foi devastado com o fato de que ela, a Alma, tinha uma fé com um arquiteto chamado Walter Gropius. Para quem conhece um pouco de história da arquitetura, o Walter Gropius foi um dos criadores da Bauhaus, uma escola de arquitetura alemã espetacular, que é outra perseguida pelo nazismo também. O Walter Gropius fundou a Bauhaus e a Bauhaus foi fechada pelo nazismo porque propunha uma arquitetura degenerada. Esse negócio de ditadura é fogo. Outra coisa interessante que acontece aqui é que a Alma casou com o Walter Gropius e teve uma filha que tinha poliomielite e ela faleceu aos 18 anos. Por que eu falo isso? Porque essa filha da Alma Mahler com o Walter Gropius foi inspiração para um... foi inspiração para uma... para o concerto de violino do Alban Berg. Então, assim, é tudo... é tudo intrincado. O Espartaco Notório está dizendo que Mahler morreu antes da Alma. Eu sei que o Mahler morreu muito antes da Alma. A Alma viveu, sei lá, 50 anos depois do Mahler. E isso é parte da confusão que aconteceu. Eu só me lembro se ele separou da Alma antes de morrer. É só isso que eu estou vendo. Uma das coisas interessantes da Alma é que ela... como o Mahler não gostava que ela escrevesse, o Mahler... o Gustav era machista. Não queria que a mulher dele escrevesse. E ela é uma excelente compositora. Dizem as más línguas que é possível que alguns dos movimentos das sinfonias do Mahler talvez sejam da Alma que depois que ele morreu ela reorganizou as coisas. A gente não tem certeza sobre isso. Sabe-se que Alma queimou muitas das cartas da correspondência dos dois que falavam mal dela. Ela deixou só as cartas que falavam bem dela. Então, assim, foi uma relação complicada. E olha que interessante. O Gustav se tratou... Sabe com quem? Sabe quem que foi o analista dele? Freud. Sigmund Freud foi o analista do Mahler que adorava psicologia, psicanálise, filosofia, todo esse povo doido da filosofia, esse povo profundo, os Nietzsche da vida, esse povo assim que eu não consigo... Eu já tentei ler, sabe? Eu não consigo... Gente do céu, eu me aprofundo na música. Assim, a filosofia, eu tenho muita dificuldade de ler esses filósofos, os Schopenhauer da vida. Eu tenho alguma dificuldade. Que pena, né? Uma hora eu chego lá. A idade está me fazendo ter mais paciência com a leitura. O que mais? Ele, finalmente, para terminar a parte biográfica, ele... Assim, o pessoal está falando assim, ah, sempre as mulheres escondidas, Eliane França, né? Mas a alma também não era flor de se cheirar. Não, não estou defendendo, mas a alma era o seguinte, ela traiu o Gustav Mahler, depois foi casar com o Walter Grop, depois ela traiu o Grop, foi casar com o outro sujeito. O quarto filho do Gropius não era do Gropius, era de outro, era de um escritor. Então, assim, é mulher porreta essa alma. Vale a pena ler sobre Alma Mahler, um personagem interessantíssimo da história. O que mais? Finalmente, o Gustav Mahler, ele influenciou muitos compositores nessa transição entre... Ele foi da transição entre o romântico do século XIX, né? Aquela coisa que eu adoro, adoro o período romântico, mas ele foi a transição entre o romântico e o moderno. E os que o sucederam, Arnold Schoenberg, Alban Berg, Anton Webern, Dmitry Shostakovich, russo, Benjamin Britten, americano ou inglês? Inglês, claro. Benjamin Britten, eles são inspirados por Gustav Mahler. Muito bem. Então, isso é um pouquinho sobre o Mahler para você saber do que estamos falando. Agora, eu queria que a gente fosse para a lista que está no Spotify, que eu preparei para você. por quê? Porque o Mahler é desses compositores que, se você já teve paciência para ouvir, você provavelmente gosta muito. É um compositor que, geralmente, as pessoas não esbarram nele, não tem uma propaganda de... Não é igual o Vivaldi que tem a propaganda de sabonete com as quatro estações, né? Ou Beethoven, que todo mundo conhece, ou pam, 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 pam. É difícil ter uma passagem do Mahler que você... Ah, já ouvi isso daqui. Talvez o Adadieto da Sinfonia Nº 5, mas só. Talvez. Então, eu preparei uma lista totalmente fora de ordem. Ela tem ordem com o meu coração e não com uma ordem cronológica ou nada disso. É uma ordem que faz sentido para mim. É uma ordem que eu organizei a lista e eu quero que você ouça lá depois no Spotify e eu vou explicar um pouquinho sobre cada sobre cada item que eu escolhi lá. Então, primeira faixa é o terceiro movimento da Sinfonia Nº 5, que é o Adadieto. Adadieto é um adadio pequenininho. O que é que é adadio? É que toca devagar, ok? É uma música lenta. Que é exatamente como a Ana Maria Celidonio Simões está falando aí, é da trilha sonora do filme Morte em Veneza, do Luquino Visconte, de 1971. é um filme pesado para chuchu que tem bem essa narrativa que faz sentido com a música do Mahler. É um filme lento, é um filme que se demora para se desenrolar, é um filme com poucos diálogos e muita observação. E a música do Mahler é assim, é uma música de você mergulhar na música, mergulhar na experiência filosófica. Como assim experiência filosófica de música? Gente, se ouve Mahler, se você não viajar na maionese, é porque está faltando alguma coisa. Não dá para botar Mahler de música de fundo e trabalhar. Eu não consigo. Hoje mesmo, trabalhando, conferindo a lista e tal, eu ouvi a lista toda de novo, duas vezes, e falei assim, gente, que coisa linda, porque é profundo, é uma coisa profunda. e essa profundidade não foi muito popular quando ele era vivo. As pessoas não achavam a música dele tão maravilhosa como a gente aceita hoje. Mahler é considerado um dos grandes compositores da história da humanidade. Então, o primeiro é a Sinfonia número 5, o terceiro movimento. É lindo de morrer, meu Deus do céu. A segunda peça é uma peça que eu não conhecia do Mahler, que eu fui conhecer quando eu resolvi preparar essa lista pra vocês. É o quarteto em lá menor. Quarteto de piano em lá menor. Quando fala quarteto de piano, não são quatro pianos, isso é uma coisa meio esquisita, quando você vai organizar a música. Por exemplo, o Schubert escreveu um quinteto de piano. Não é quinteto de piano, a truta. Não é quinteto de piano, é porque tem um piano e aí o do Schubert é piano, contrabaixo, dois violinos e uma viola, eu acho que é isso. Piano, contrabaixo, é exatamente. Então, aqui o quarteto em lá menor do Mahler é piano, violino, viola e violoncelo. Ok? Então, é uma... Violino, viola, violoncelo e piano. Ok? Esse quarteto foi escrito quando ele estava estudando no Conservatório de Viena, quando ele tinha 15 anos de idade. E aí eu ouço aquilo e me dá vontade de morrer. Porque, como é que pode o sujeito escrever aquela música aos 15 anos de idade? As notas, Mozart, por exemplo, escreveu aos 15 anos, Mozart já era velho, né? Mozart já era velho. Mas, e já escrevia há muito tempo. Mas, o problema é você escrever aos 15 anos a música que tenha essa profundidade. Você vai... É... Eu fiquei impressionadíssimo. É assim, aos 15 anos, gente, eu estava, sei lá, meu Deus do céu, pulando amarelinha, comendo terra, não é não? E ele está já profundo, já, meu Deus do céu, a existência humana. Você vai ver a profundidade da música dele. Então, a segunda peça, então, esse quarteto em lá menor, só sobrou um movimento desse quarteto. A gente não sabe se ele escreveu outro, se não escreveu. Inclusive, é a única peça do Mahler que é de câmera. O que é câmera? Música pequenininha, música para espaços pequenos. Não é música para um teatro, para uma igreja, é música para um espaço pequeno. Então, tá aí, o quarteto em lá menor do Mahler. A terceira peça é uma... é um movimento, é o primeiro movimento da Sinfonia Número 2, chamada Ressurreição. Estamos chegando perto da Páscoa, né? Então, a Sinfonia Número 2, chamada Ressurreição. É uma sinfonia gigante. É de uma profundidade enorme. Eu botei aí o primeiro movimento, que é só orquestra. O movimento lá na frente tem coral, tem voz e tal, essa coisa toda. Mas, a Sinfonia Número 2, então, é impressionante. É o primeiro movimento, que dura mais de 20 minutos. e ele fala, o Mahler fala, é preciso morrer para renascer. Então, tá aí uma... uma... um pouquinho da Sinfonia Número 2, que você vai ter que ter paciência para ouvir. Ok? Mahler, de novo, ele não é Vivaldi, ele não é Tchaikovsky, você senta lá, êêêê, coisa linda. O Mahler é complexo. Tem muito... esse movimento da Sinfonia Número 2, por exemplo, tem hora que você acha que acabou, e não acabou. E tem uma pausa longa, sem acontecer nada, e dentro do mesmo movimento, ele continua, depois de 10 segundos sem música. Você fala assim, acabou, não acabou? Porque ele quer criar o silêncio como parte da música. Ok? Então, ele não tá querendo encher seu saco, ele tá querendo que você viaje na maionese, ele tá querendo que você transcenda, ress... ressur... 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 é... como é que fala? ress... que você... vivencia a ressurreição. Eu não sei como é que é que você ressurreiça. Eu não sei. Então tá bom. Essa é a Sinfonia Número 2. Depois a Sinfonia Número 1, a Titã, que é a única do Mahler que eu já regi. Regir Mahler é uma loucura, porque... é... enquanto você tem, por exemplo, tá lá, Beethoven, são... é... duas flautas, dois oboé, duas clarinetas, dois fagotes, quatro trompa e tal, o Mahler pede... o Mahler pede assim, ressuscite, claro, gente. Ah, meu Deus do céu. Então, o Mahler pede assim, sete trompas, sabe? É uma coisa enorme, gigante, uma percussão, ele pede dois jogos de tímpano. Então assim, não, quatro tímpano não é suficiente, vamos botar oito, dois jogos de tímpano pra fazer mais barulho. Mahler é gigante, ele realmente adora. Então a Sinfonia Número 1, chamada Titã, eu botei lá dois movimentos. Eu adoro a Sinfonia toda, porque é a que eu mais conheço, mas pra tentar ser justo lá com o resto da lista, eu botei só dois movimentos. É o primeiro movimento em que ele começa com um efeito inacreditável. Ele começa com os violinos tocando uma nota em harmônico, todos os violinos. O que é harmônico? Pra você que não sabe, não conhece direito o som dos instrumentos, o violino tem os sons que você toca quando você toca lá, o arco, você tá tocando tem um jeito de tocar quando você não aperta a mão esquerda até o fim, que você deixa o harmônico soar. Isso acontece no violão também, pra quem toca violão. Então você toca, e ele toca uma nota que não é a nota, é uma nota muito mais aguda. É uma nota que faz um... Eu não sei fazer essa nota, mas chama harmônico. É lá em cima. E é um harmônico, porque fisicamente a gente explica isso. É uma vibração harmônica, é uma vibração simpática acima do que tá ali. Depois você estuda isso por conta própria. Mas basicamente, é pra você entender que tem um... um som meio fantasmagórico que acontece no começo do primeiro movimento que você fala meu Deus do céu, o que é isso? De onde vem esse som? Que tipo de som é esse? São todos os violinos tocando esse harmônico e aí você ouve uma clarineta faz... trompetes fora do palco. Ele quer criar uma... uma sonoridade louca que ele consegue criar nesse primeiro movimento. É realmente impressionante o que ele faz. Foi a única vez que eu assisti a fila harmônica de Israel aqui em Brasília, regida pelo Zubin Mehta na Sala Vila Lobos do Teatro Nacional e eles tocaram a primeira do Mahler. Foi fantástico. E o Zubin Mehta botou os trompetes lá fora do palco. Foi maravilhoso. O terceiro movimento dessa primeira sinfonia também é muito interessante, porque o Mahler ele teve uma vida meio desgraçada. ele perdeu muitos irmãos em vida, ele perdeu uma filha. Ninguém merece perder filho, pelo amor de Deus, gente. O que é isso? A filha tinha quatro anos, morreu de febre escarlatina, eu acho. Então, ele escreveu esse terceiro movimento, ele é como se fosse uma marcha fúnebre usando o Frère Jacques. lembra o Frère Jacques? Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les matines, din-din-don, din-din-don. Então, ele usa esse Frère Jacques, só que, para quem entende um pouco de música, ele compõe o Frère Jacques no tom menor, que é triste. Então, em vez de fazer ele faz É lindo, é fúnebre, mas é muito bonito. Por isso que eu concordo com aquele texto que diz que a música dele é ao mesmo tempo sublime e macabra, ele tem isso, ele tem uma coisa muito profunda e nesse mesmo movimento onde ele mistura, ele tem essa marcha fúnebre com o Freire Jacques ele mistura uma clarineta com música Klezmer Klezmer é K-L-E-Z-M-E-R Klezmer que é música judaica folclórica quem assistiu aquele filme maravilhoso chamado Trem da Vida é um filme espetacular meu Deus do céu tem uma banda Klezmer no filme o pessoal toca clarineta no Trem da Vida no Trem da Vida é uma banda Klezmer então pra quem assistiu aquele filme vai relatar vai ouvir esse som Klezmer então é como se fosse a alegria dentro do luto é um negócio meio louco ele deixa você interpretar do jeito que você quiser realmente é impressionante outra faixa que eu botei lá pra você é o Kindertotter Lieder as canções das crianças mortas meu Deus do céu tá vendo? é por isso que eu falo ele é pesado as canções das crianças mortas Kindertotter Lieder são inspiradas em cinco poemas então são cinco canções que um poeta alemão Friedrich Rueckert que perdeu dois filhos pra febre escar latino no século XIX ele escreveu esses poemas tristíssimos são vários poemas o Mahler aproveitou cinco e o que eu coloquei lá pra vocês é não me lembro qual é acho que é o terceiro poema e a tradução é interessante vale a pena saber a tradução agora o sol nasce brilhante como se nada terrível tivesse acontecido durante a noite a tristeza acontece comigo mas o sol brilha para todos nossa isso é tão pesado gente me dói a alma mas o sol está brilhando lá fora meu Deus do céu não fique na noite banhe-se na luz eterna uma lampadinha se apagou na minha cabana mas eu tenho que cumprimentar a luz alegre do mundo realmente é muito muito pesado a música não é tão pesada você vai ver que ela é uma música que traz esperança mas ela é difícil ela não é uma música fácil na primeira audição então eu convido você a ouvir e essa lista é pra você se inspirar e procurar o resto das composições tá bom? então eu coloquei pedacinhos de cada composição depois eu coloquei um movimento da canção da terra que é o Lied von der Erde Lied von der Erde a canção da terra que é não oficialmente a nona sinfonia dele mas ele é engraçado porque ele não queria escrever a nona sinfonia porque muitos compositores morreram depois de escrever a nona então em vez de chamar a nona sinfonia ele chamou de canção da terra mas é uma sinfonia para dois cantores solistas é uma canção são canções são seis canções seis movimentos que o Bernstein achava o Leonard Bernstein achava que essa é a melhor sinfonia do Marley interessante esse movimento que eu botei pra vocês é o terceiro que chama-se o bêbado na primavera basicamente a letra é se a vida é um sonho pra que me preocupar vou beber e essa canção da terra é uma das últimas composições dele ele começou a se inspirar em 1907 ele morreu em 1911 ele começou a se inspirar em 1907 que foi um ano muito difícil pra ele em 1907 ele perdeu ele regia a ópera de Viena ele perdeu a ópera de Viena por causa por ser judeu mesmo tendo se convertido havia sentimento antissemitista antissemítico antissemita e ele foi demitido então ele perdeu a filha aos quatro anos de idade nesse ano em 1907 e em 1907 também ele foi diagnosticado com um problema no coração que foi o que acabou o matando ele foi diagnosticado em 1907 e morreu em 1911 então foi um ano muito difícil mas ele achou nesses poemas inspiração pra continuar vivendo isso que se diz e são poemas chineses que um alemão traduziu e se inspirou nos poemas chineses então são poemas sobre a vida poemas meio zen e a última música que eu coloquei lá pra você as duas últimas faixas são o final da sinfonia número 8 a sinfonia dos mil ela chama a sinfonia dos mil porque há uma lenda eu não tenho certeza se eu acredito nisso mas há há uma lenda que ele usou mil pessoas na estreia da sinfonia número 8 750 cantores oito solistas ou aqueça gigante somou em mil então ficou conhecida como a sinfonia dos mil que é a oitava sinfonia e eu coloquei lá os últimos seis minutos que eu acho inacreditável eu sempre falei isso pra quem já assistiu minhas palestras lá no ECA ao vivo eu sempre disse que quando eu morrer é isso que vai estar tocando eu vou estar subindo com as minhas asas douradas gigantes passando por uma nuvem cor de rosa e ó puf indo conhecer meu Deus e vai estar tocando a oitava sinfonia do mal ela vai estar tocando isso porque isso daí pra mim se isso não é morte transfiguração eu não sei o que é e é um ele termina com o coro místico é uma maluquice a sinfonia é uma maluquice ele usa pedaço do Fausto do Goethe ele usa texto em latim e ele termina com esse negócio que se chama coro místico é que a tradução meio livre é o seguinte e ó atenção vamos viajar na maionese hein tradução tudo o que é efêmero é apenas um símbolo o incompleto aqui é realizado o indescritível aqui é conquistado o eterno feminino nos leva ao infinito o eterno feminino nos leva ao infinito viajou na maionese legal mas é um texto místico né essa coisa lembra muito o final da nona sinfonia do Beethoven né quando ele diz que além das estrelas existe esse Deus e que eu mando um beijo para toda a humanidade é uma coisa meio parecida né uma coisa assim a oitava sinfonia do Mahler é isso meninos e meninas meu objetivo hoje então é fazer você ouvir essa lista e dizer assim gente como é que eu não conhecia isso antes então eu mesclei comecei com a quinta sinfonia o Adadieto né o terceiro movimento da quinta sinfonia que é muito fácil de gostar esse se você não gostar não precisa nem ouvir o resto da lista porque assim você não vai gostar mas o primeiro o primeiro a primeira faixa da lista é apaixonante e essa última eu acho também essas duas últimas faixas eu acho também que é a oitava sinfonia tá bom gente muito obrigado pela presença muito obrigado por colaborarem com o ECAI com o canal do ECAI e a gente se vê em breve tá bom boa semana santa para todo mundo boa morte e transfiguração que renasçamos em alma em espírito que a gente está precisando né um beijo enorme para vocês gente obrigado pela audiência e aí e aí e aí Obrigado.